Muito boa tarde pessoal de casa, que saudade, feliz mês do orgulho Flória Groove, ok, ok Tá valendo a pena botar quatro zeros a mais no final do valor do meu cheque Tudo que eu passo é motivo de causa e aclavação em fórum da internet Ouvi meu som quando passa na rua, chora no salto, na lata e na zinha 900G de cabelo humano, fazer meu mando, bater na cintura Deixa, deixa, deixa eu arregaçar, aumenta o som pra boneca dançar Liga a TV, põe na GNT, vai me ver de mosquino linda no sofá Presenteada, tudo de graça, after party, me sinto em casa Semana de moda em Paris, passarela, pode ser minha temporada de gás Deixa os pereco falar, quando eu mandar, meu caminhar Deixa eu arregaçar, quando eu mandar, meu caminhar Faz aquele andar a caminhada, fala, fala, nada vai me abar Faz aquele andar a caminhada, fala, fala, nada vai me abar Faz aquele andar a caminhada, fala, nada vai me abar Agora que eu sou CEO, fica em cima de mim Ganhei a fita, vacilão, me quer de trampolim Respeito só pra quem sabe chegar no sapatinho Desculpa amor, vou ter que consultar seu boletim Paga de louco, toma um troco Faça vontade, faça sufoco Deve tá louco, talvez um pouco Chama na voz e toma pipoco Brilho com brilho, só perderia Minha estética, alegoria Fia na passarela, tu não se cria Vai bater de frente com a dinastia Deixa os perreco falar Quando eu mandar meu caminhar Deixa eu arregaçar Vamos arregaçar Faz aquele andar a caminhada A gente vai seguir a nossa caminhada Faz aquele andar a caminhada Fala, fala, nada vai me avalar Tchau, 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 t